Estou na frente da Ana agora, mas não sei no que me meti. Tem outras coisas vivendo aqui na escuridão, mas tenho que prosseguir. Eu cheguei longe demais. A Ana acha que me conhece. E talvez conheça um pouco. Mas ela não sabe tudo. E enquanto ela continuar a me subestimar, eu terei a vantagem. Um mural antigo e esses recipientes. Fogo grego. O exército imortal do profeta, armado com fogo grego. Eles eram invencíveis. Ah, esse cheiro. Ah não. Queimado vivo. Meu Deus. Isso. Quem teria feito isso? Que merda é essa? Esses recipientes. Alguns acreditam que o profeta seja filho de Deus ressuscitado, mas ele nunca disse ser isso. Alguns veem suas ações como milagres, mas ele rejeita tais descrições. Em sua humildade, seus seguidores veem a verdade em sua mensagem. Nós vemos a mudança chegando. Eu abri mão dos grilhões do meu status e agora me devoto totalmente ao profeta. Eu espalho a palavra, recrutando outros iguais a mim para a causa. Mas isso enfureceu a elite e chamou a atenção da Igreja do Ocidente. É que a gente tem que encontrar. Eu ouvi a sua mãe. Eu não vou fazer isso. Eu 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 vou fazer isso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?